Aí galera, parceiro Vaguinho, engatado, vamos ver o que vai subir aí É ela, perua, peruá, rosa, bichona aí, peruá, menina Mais uma, mais uma bitela, é bitela Aí galera, peruá, zona aí do Vaguinho, da mãe da criança Mais uma pra caixa, toque, valeu Toma, e mais um pra mim também Ô menino, vamos ver o que é, tem peixe na área, tem peixe na área Vamos ver o que vai subir aqui Toma a linha, menino É disso que eu gosto É disso que eu gosto Acho que é um xixá, velho A gente tá correndo demais É ela Será que é ela? Não sei, não é mesmo Não sei, não sei, não sei É isso que eu gosto A bichinha tá brigando Essa deve ser maior Perua, peruá, vamos ver o que é A bichinha tá brigando A bichinha tá brigando A bichinha tá brigando Eu tô engatado aqui Eu tô engatado aqui, ó Rapaz, garrou Olha o tamanho da minha perua Olha o tamanho da criança, velho Pegou um parguinha perua Puxa pra cima aí Olha o tamanho da mineira, garoto Tá o parguinho Olha a emboladeira Por isso que eu vi que a minha linha fogou Rapaz, eu acho que eu perdi esse peixe Foi lá pra sua linha, velho Olha o tamanho da placa, galera Olha isso, olha isso aqui Essa é GG Essa é GG, hein As outras estão aqui já, ó No gelo Vamos continuar, o parguinho vem junto, ó Aí galera Mais peixe na linha, hein Mais peixe na linha Vamos ver o que que vai subir agora Sai um pouco menor Será que é ela? Um pargo Um pargo Um pargo Aí, ó Ela mesmo, ó Ela é uma cobrinha Ela e um miro Aí, ó Miroró Tá valendo, veio a perua A perua veio e tá valendo Tá valendo Continua a pescaria, galera Acompanha aí que o vídeo tá insano hoje Aí galera Tô engatado de novo aí, hein Não sei o que que é Mas tô engatado aí Peixinho menor agora, né Pela briga Tá brigando muito, não Mas vamos ver o que que é aí Vamos subir ele Deve ser um parguinho Sobe Xixar 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 Xixarrito 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 Tá dentro E aí Vai virar isso Agora Sério mesmo? Aí galera Xixarrito Xixarrito O De Tá engatado Vamos ver o que que é galera Vamos ver o que que é Vamos ver o que que é Vamos ver o que que é, hein Acho que é uma peruazona, hein? Tá pesada. Tá pesada, garota. Tá no seu chumbo? Tá ou não? Então é isso que tá pesado, então. Tá vindo? Quer ver? Vamos lá. Olha o ariocózinho, galera. Ariocó. Por isso que tá pesado. Cinco chumbo na mesma linha. Mas tá valendo. Está valendo. Ariocózinho tá aí. Mais uma espécie diferente. Dá a indicativa. Vai. 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 Toma mais um aí engatado Galera E tome mais um Esse aqui não é peruá não Não tá brigando muito Se for vai ser um pequeno Vamos ver o que é Vamos ver o que é Vamos ver o que é Parguinho Olha o tamanho do monstro Olha o tamanho do parguinho Olha o tamanho do parguinho Tá aí ó Tá aí ó Mais um Vamos ver o que é Olha o tamanho do parguinho É ela Mais uma peruazinha Menosinha Menosinha Mas tá valendo Tá valendo Baby perua Aí galera Mais uma peruazinha Essa aqui menor Essa aqui menor Mas tá valendo Vamos atrás de mais Vamos ver Olha o tamanho do parguinho É